O Tricolor confirmou nesta segunda-feira nova lesão de Jonathan Robert. O meio atacante de 24 anos irá passar pela terceira cirurgia no joelho esquerdo e ficará mais alguns meses afastado dos gramados. Conforme o comunicado e divulgado pelo Grêmio, o jogador sofreu uma lesão em alça de balde no menisco medial do joelho esquerdo, sem relação com as duas lesões anteriores. Ele será operado nesta terça-feira em Porto Alegre. A nova lesão do jogador ocorreu no empate com o São Luís, no último sábado. O meio atacante foi a novidade entre os titulares no E-time, mas precisou ser substituído no fim do primeiro tempo. O momento da lesão ocorre aos 40 minutos da etapa inicial. Jonathan Robert toca a bola para a Jota pegar o vão e corre para receber. O centroavante sofreu falta. Robert, enquanto corria, parecia ter pisado em falso e desabou no gramado da arena com muitas dores. As lesões têm sido um problema na carreira do jovem. Em 2022, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino. Recuperado após o cirurgia, voltou a atuar em setembro daquele ano. Porém, na segunda aparição, sofreu a mesma lesão no mesmo joelho. Jonathan passou por um procedimento cirúrgico e ficou mais de um ano sem jogar. Só voltou a atuar neste domingo contra o São José. No dia seguinte, sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo durante o jogo treino contra o sindicato dos atletas. Após dez dias de recuperação, o meio atacante foi liberado pelo departamento médico e a disposição de Renato foi escalada entre os titulares neste jogo de sábado, mas suportou apenas 40 minutos.